Gente, hoje eu vou levar vocês comigo na lojinha de plantas da Fernanda, a minha amiga. Eu quero muito, muito, muito que vocês assistam esse vídeo com muito carinho. A Fernanda, eu vou deixar passando aqui uma imagenzinha de algumas coisinhas lá, tá bom? Só um pouquinho. A Fernanda é uma querida. Eu já gravei um vídeo lá na lojinha dela há um ano e pouco atrás. Eu acho que tem mais ou menos isso aí. A Fernanda, há três anos atrás, mais ou menos, eu acho que acabou de fazer três anos a lojinha dela. Ela não vendia planta e ela começou a vender plantas incentivadas por mim. Porque ela tinha umas plantinhas muito bonitinhas e ela fez uma lojinha na frente da casa dela, gente. Um espaçozinho que ela fez, muito agradável e tem muita variedade de plantas. A Fernanda, ela tem um diferencial na lojinha dela. Todas as plantas que ela compra no horto, que são plantas que, em sua maioria, são plantas que vêm de São Paulo, né? É plantas de estufa. A Fernanda leva essa planta pra casa. Eu costumo falar que isso lá é uma loja jardim, porque parece um jardim da casa dela. Ela leva essa planta pra casa, ela replanta essa planta. Ela coloca em vaso maior, coloca no substrato que ela mesma prepara, que é maravilhoso. A Fernanda tem mãos de fada pra planta. Ela decora o vaso com pedrinhas, sabe? Ela faz todo um trabalho na planta. Ela agrega a essa planta uma qualidade que ninguém faz. Porque ninguém faz o que a Fernanda faz. Que é replantar as plantas, colocar em vaso maior. Com isso, a planta cresce mais, a planta fica mais saudável. Você compra a planta na Fernanda e você leva a planta pra sua casa e não precisa fazer mais nada. Você não precisa replantar até adubar ela duas plantas. Ela faz um trabalho muito bonito e com muito carinho. E eu quero demais mesmo que vocês assistam esse vídeo com muito carinho. Vocês vão ver o que eu tô falando aqui. A qualidade. Até as suculentas a Fernanda replanta, gente. E ela compra substrato. Não é que ela faz assim aleatoriamente, não. Ela compra substrato próprio. Ela faz algumas misturas lá com casca de arroz, vermiculita, algumas com perlita, bota adubação, bota casca de arroz carbonizada. Ela faz todo um trabalho. Então, a planta que se compra na Fernanda é uma planta que você leva pra casa e não precisa fazer mais nada. E as plantas são baratas. As plantas têm preço bom, gente. O melhor de tudo isso. Além dela fazer tudo isso, eu até falo, as plantas são muito baratas pelo que você faz com a sua planta. Porque ela leva pra casa, ela faz tudo isso como se fosse pro jardim dela mesmo. E vende. Vocês vão ver aí o que eu tô falando com vocês. Eu quero muito. Vou deixar a localização e o contato na descrição desse vídeo. Ok, gente? Pra vocês irem lá. Fica aqui em Itaboraí mesmo. Você entra ali na rua do Detran. Você entrou no Detran em venda das pedras? Fica mais ou menos uns 3 quilômetros à frente. Mas com a localização que eu vou deixar aqui, você vai poder ir sem errar o caminho. Tá ok? E vou deixar o contato aqui do telefone pra você entrar em contato com ela, caso você queira ir. Eu quero muito que você vá lá. A Fernanda merece muito, muito, muito. Por tudo que ela faz. Tá bom? Então, bora lá pro vídeo de hoje, gente. Gente, eu já cheguei aqui na lojinha da Fernanda, minha amiga. Eu quero muito que vocês assistam esse vídeo com carinho. Vocês vão ver os detalhes das pontas dela. Eu vou contar tudinho que ela faz aqui, tá? Tem muita coisa bonitinha. Olha só as bancadinhas aqui. E sem contar o capricho que vocês vão ver aí no vídeo. É tudo muito caprichado, gente. Olha só. Você não vê nem uma terrinha, gente. É tudo limpinho, organizado demais. É como eu falei, né? Antes de começar o vídeo. Como eu falei pra vocês, o que ela costuma fazer aqui. Olha que lindo. Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando as plantas pendentes. Tá? Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Essa samambaia. Essa aqui é a Ariane, ó. Tá R$45,00. Na cuia. Está enorme, gente. Enorme. Eu vou deixar a localização aqui e o telefone da Fernanda pra casa vocês queiram ver, tá bom? Agora, olha o tamanho dessa samambaia aqui. Essa aqui é a holandesa, né? Olha o tamanho dessa holandesa, gente. Tá R$50,00. Agora, não esquece. Eu falei com vocês. Todas as plantas da Fernanda, elas já vão pra sua casa. Você já pode levar e pendurar. Você não vai precisar replantar. Porque ela replanta todas as plantas dela. Essa aqui, por exemplo, ó. Essa samambaia, quando a gente compra no horto, ela vem na cuia 21. Que é essa aqui, ó. Ela já está nessa... Gente, só uma cuia dessa você vai comprar. Você vai pagar aí... Quanto é uma cuia dessa, Fernanda? Por exemplo, a pessoa vai comprar uma cuia. Essa cuia aqui tá quanto o preço de uma cuia? R$6,00. R$6,00. Essa aqui dá... Essa é grande? É. Então, aqui ela já põe a cuia. Já vai na cuia, já vai plantada. Ela bota substrato próprio. Aqui é muito caprichado. Todas as plantas que você levar, ela já vai pronta pra só você pendurar. E ela ainda decora, gente. Vocês vão ver aí. Essa aqui é uma renda portuguesa, ó. Tá R$50,00. Tá R$50,00. Olha o tamanho dela. Também tá na cuia grande. Essa aqui é com número. Essa aqui é com número. Ela não é 21. Cui é 40, ó. Geralmente as plantas, quando a gente compra, ela vem na cuia 21. Tem essa americana, que também já está replantada. Todas são replantadas já. O substrato próprio. E a Fernanda tem uma mão muito boa pra planta. Aqui é como se fosse um jardim dela. Onde ela vende as plantas. Mas nem considera ser uma loja porque é tudo tão caprichadinho. As pessoas não têm esse capricho, não. As plantas não ficam com aquele substrato que vem, sabe? Do produtor. Então as plantas já são adaptadas. Essa aqui tá R$40,00, ó. Bem grandona. Essa columeia aqui. Tá R$30,00, ó. Deixa eu vir pra cá com os pendentes. Aqui, desse lado, ó. Tenho mais uma columeia aqui. R$30,00. Tem essa aqui. Essa de Boyer and Joy. Deixa eu ver se tá com precinha aqui. Essa de And Joy já tá com preço? Ou você plantou agora há pouco tempo? Essa aqui. Não tá, não. Ah, tá. R$25,00. Ó, já tá plantado. Ó o substrato que eu falo pra vocês. Ela põe no substrato já prontinho. Ela faz a misturinha dela, que é muito boa. Esse aqui é um Filodeno Brasil. Tá R$35,00. Tá bem grande também. Tem esse aqui que é o... Dinheiro em penca. Tá R$25,00. Agora, olha o tamanhão desse dólar varia gato aqui. R$30,00, ó. E tá enorme. Essa peperônia aqui tá bem bonita também, ó. Tá R$25,00. E aqui tudo tem preço. Tem outra, ó. Tem mais uma aqui enorme, ó. Essa aqui ainda tá um pouco maior. Esse dólar varia gato aqui. R$35,00. R$35,00. Tem mais holandês ali. Tem mais outra aqui, ó. Essas estão mais baratas? Essa daí é R$35,00. Ah, essa aqui é R$35,00, ó. E aquela holandesa lá é R$40,00. Essa lá é R$40,00. Olha o tamanho que ela tá. Aqui, olha o tamanho dessa cuia, gente. É R$35,00. Desse simbônio rosa. Olha. Tá bem grande. Tem esse aspargo alfinete aqui. R$25,00. Tem essa peperônia aqui. Essa aqui é a peperônia golden, ó. A limão, ó. Tá bem bonita também. R$25,00. Rosas do deserto. Eu já passo aqui nessa mesa pra falar com vocês. Tá. Deixa eu passar nos pendentes. Ó. Aqui tem esse asplênio. Esse aqui é o Uricane. É o Twister, né? É R$35,00. Essa jibóia aqui, ó. Jibóia branca. Tá tão bonita. Essa jibóia. R$35,00. Tem esse dólar aqui também. Esse aqui... Esse aqui tá sem o preço. Esse é R$20,00. Esse é R$20,00. Ó, essa cuia aqui, ó. Aqui tem algumas pendentes. Esse aqui tá R$35,00. Essa cuia aqui, de dedinho de moça. Aqui é o quê? Ah, é R$11,00. Ó. R$11,00 nordestina. R$11,00 nordestina? É. Eu tenho dela. Eu não sabia que era esse nome, não. É. Você vê que ela é diferente. Ela é diferente, é. R$25,00. Ó. A cuia cheia. Tem esse rabo de macaco aqui. R$60,00. Essa ripsalice é a mesma, né? Olha essa ripsalice aqui. Ó. Ripsalice. Tá R$25,00 a cuia. É o plumoso que ela falou. Que é esse o nome. Tem esse dedinho de moça aqui. Tá R$30,00 a cuia. Tem mais um rabo de macaco aqui, ó. Esse aqui dá R$60,00. Pendente. Foi. Ah, tem aqui. Gente, a Fernanda não quer aparecer. Ela falou que tá descabelada. E não quer aparecer, não. Quando vocês vierem aqui, vocês conhecem a Fernanda, tá bom? Ó. Essa peperomia melancia. Tá R$25,00. Tá linda. Super saudade. Esse dinheiro em penca aqui tá R$25,00. Ó. Bem grandão. Aqui tem bastante folhagens também, ó. Olha só o que eu falo pra vocês, ó. Que ela põe em vaso, gente, ó. Tá num vaso, ó. R$35,00. Ó o substrato, a qualidade. Esse asplênio aqui, ó. Tá bem grande. A costela de Adão, ó. Que também tá bem grandona. Você já vai levar ela num vaso. Você nem em vaso vai precisar comprar, ó. R$45,00. E com pedrinha ainda, que ela ainda decora. Tem esse outro aqui menor. Aqui tá R$25,00. Esse aqui, ó. Gente, já vai num vaso decorado com pedrinha. É mole? A Fernanda é muito caprichosa. Aqui tem um ficus lirata, ó. Tá bem grandão. Ó o tamanhão dele. Passou ali da altura do vaso, ó. Tá quanto esse ficus? Deixa eu ver ali. Tá R$70,00. Tá R$70,00. Também já vai plantadinho e decorado com pedrisco. Aqui tem mais. Costela de Adão. A R$45,00. Tem o Birkin, ó. Que tá bem grande. R$48,00. R$48,00. Já plantadinho e já decorado. Ó. Tá vendo? E tá lindo. Tá mais bonito que o meu. O meu não vai muito bem, não. Tá lindo demais. Esse aqui é o Filodendron Lua Clara, ó. R$48,00. Esse preço aqui tá muito bom desse Filodendron. Ainda mais que ele já vai num vaso plantado e decorado. Tem mais Birkin aqui, ó. Não tem um só, não. Tem mais outro aqui. Tem essa espadinha aqui. Que é... É Lança de Ogum, né? Que chama essa espadinha. Tá quanto? R$20,00. Tem mais peperomia melancia. A R$28,00. Olha o tamanhão desse Pacoval, ó. Vou chegar aqui até pra trás pra vocês verem. Tá enorme. Plantado já num vaso grande. Decorado. A R$50,00. Esse aqui é Red, né? Esse aqui é o Filodendron Red, ó. Também já vai num vaso plantado e decorado. R$40,00. Gente, isso tá muito bom o preço. R$40,00. Nossa, tem uma buzina aí que disparou, hein? Zameocuca, ó. R$60,00. R$60,00. Também num vaso decorado. Olha as folhas brilhosas. E o vaso dela é grande. Tem mais algumas ali, ó. Aqui tem mais algumas folhagens. Aqui tem o lírio. Ó, lírio da paz. Tá R$30,00. Nossa, tá muito bom o preço. Os anturos estão R$30,00, gente. Já plantadinho no vaso, ó. Tá muito bom o preço. Tem do amarelinho aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Plantadinho e decorado. Prontinho pra você levar pra casa. Sem fazer mais nada. O Fernando, aí, eles ficaram grandões nesse vaso. Que esse é do mini, né? Não. Né não? É o mesmo. Ah. Tá vendo que eles tão grandões abertos aqui? Aqui tem alguns temperinhos também, ó. Pra horta. Chazinho. Tem a ruda. Tá quanto a ruda? R$13,00. Ali tem alecrim. R$13,00. Tem manjericão. R$8,00. Aí, aqui tem essa begônia, ó. Ó. Aqui, plantadinha. Tá R$18,00. Ó, que bonitona que ela tá. Aqui tem essa begônia aqui, que é begônia prateada. R$18,00, ó. Já plantadinha também, ó. Ó, substrato. Tudo certinho. Não é aquela terra que vem, não. Da florecultura, não. Aquela replanta, como eu falei pra vocês. Olha o tamanhão dessa maranta aqui, gente. Olha esse vaso. R$45,00. Ó. Enorme. Tem aqui R$60,00, essas rafes aqui, ó. Essa aqui, que algumas pessoas confundem, né? Isso aqui não é um cróton, gente. É caricata. É caricata. Ó. Ó, algumas pessoas confundem com cróton. Não é cróton. Não compre enganado, tá? Isso aqui dá uma flor. Eu tenho dela plantada lá no chão. Ela dá uma florzinha. É bom pra beijar flor. Já vai no vasinho, ó. Só lembrando. Não é cróton. Não confundam as plantas, tá bom? Ó. Tá bem cheio o vaso. Tá quanto essa? R$30,00. R$30,00. Esse vaso aqui, ó. Bem cheio. Essa jibói aqui. R$30,00. Tá R$30,00. Deixa eu passar aqui nas rosas. Rosas do deserto, ó. Tem essa aqui, ó. Que tá... Tá esse preço aqui? Não. Hã? Não, tá R$40,00. Tá R$40,00 essa rosa do deserto. Ó. Já vai com substrato próprio. R$40,00 também essa aqui, ó. Aí tem essa outra aqui que tá com caldex bem bonito, ó. R$40,00 também, gente. Já plantadinha. Ah, essa aqui eu tô falando que é amarela dobrada. Ó, tá sem flor. R$45,00. É R$45,00. Tem essa peperômia poli aqui. Tá R$18,00. Oi? Essa aqui é vinha dobrada, ó. Essa aqui é vinha dobrada, ó. Está sem flor. Quanto? R$40,00. R$40,00 também. Tá. Ela sempre... Ela põe aqui, ó. Porque às vezes a flor acaba. Ela marca aqui pra ela saber qual flor que é. Senão depois não sabe, né? Qual é. Deixa eu mostrar aqui a parte da frente. Eu já venho aqui pros cactos e suculentos. Ó. Tem bastante também. Que aqui tem plantinhas de sol. As plantinhas de sol pleno dela, ela deixa aqui na frente, ó. Que é onde toma sol. Olha que bonitinha. Tão caprichadinha aqui. Essa aqui, gente, também, ó. Não é um cróton. Tá. R$15,00. Qual o nome disso aqui? Ela é da mesma família dessa daí. É. É. Mas não é cróton. Não confundam, tá. Ó. Você tem aplicativo aí? Pra gente tentar achar o nome. É porque eu sei. Eu esqueci o nome. Tá quanto isso aqui que você falou? R$15,00? Oi? R$15,00. Tem aqui R$11,00 já. Quanto tá as mudinhas de R$11,00? Mudinhas não. R$11,00. Mudão, né, gente? Que é enorme, ó. Isso aqui nem é mudinha, ó. Ó. Aqui. É num saquinho grande. E as R$11,00 aqui, ó. Que lindas que estão. As rosinhas minhas estão R$3,00. R$3,00 as mini rosas. Essa aqui são daquela que dá flor grande? Fernanda. É. É aquela flor grandona, assim, R$11,00. Está R$3,00 também? R$5,00. R$5,00. Roseira que é R$3,00. Ah, roseira que é R$3,00, é. Olha o tamanho dessa pata de elefante aqui. R$30,00. R$30,00, ó. Bem grande já, ó. Tem mais 11 horas aqui, ó. Tem os crótons a R$35,00. Já vai num vazinho, ó, gente. Com decoração e tudo, como eu falei. Essas azaleias. R$8,00 as azaleias, ó. Aqui tem rosas de enxerto, mas estão sem flor no momento, né? R$13,00. Está R$13,00 as rosas de enxerto. Elas estão sem flor, mas a Fernanda sempre tem o nomezinho ali, ó. Da cor da flor. Olha o tamanho dessa Jade aqui. R$30,00, ó. Bem grande, ó. Um vazinho decorado. Deixa eu vir para o lado de cá. Vocês vão enlouquecer agora com os antúrios. Tem mais R$35,00 esse crota. Agora, gente, olha esse antúrio. Olha, quem vier primeiro vai levar, que só tem dois vasos. Olha aqui. R$45,00, gente. Já plantadinho. Botou até pedrinha, ó. E o inverno não abateu ele aqui. Olha esse outro aqui. Olha como esse vaso está cheio. R$35,00. Um vaso enorme de cheio. R$35,00. Aí aqui tem outro menor, que é R$20,00. Olha, ela bota a casca de arroz nos vasos dela. É muito caprichosa, Fernanda. Eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás e vieram algumas pessoas aqui através do vídeo. Adoraram aqui as plantas. Os beijos estão R$10,00. Está R$10,00, olha os beijos. Tem de cores variadas. Olha. Deixa eu passar aqui agora com vocês aqui nesses cactos, ó. Olha esse aqui. Está R$20,00. Olha o tamanho dele, ó. E aquilo que eu falei. Já vai plantadinho. Esse aqui é bem bonito. R$35,00, ó. Tem dois deles, gente. Quem vier primeiro leva, ó. Está bem grandão. Esse aqui é... Como é que é o nome? Esqueci, gente. Vou lembrar. É... É uma bromélia. É uma bromélia. É... Esqueci, mas eu vou lembrar. Tilândia. É, Tilândia. R$12,00. Ó, tem mais esse cacto aqui, ó. Tem um rabo de raposa. Agora, olha esse aqui que está grandão, ó. R$20,00. R$20,00. Olha aqui. R$10,00 esse aqui. Olha esse gordinho aqui. É R$20,00. 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 Olha que bonitinho. R$20,00. Esse aqui é R$8,00, ó. Esse aqui também é R$8,00. Olha que bonitinho. R$20,00. Esse aqui é R$20,00 e está duplo, ó. Olha esse peludinho aqui. Que gracinho. Diferente ele, né? R$20,00 também. Aqui, ó. R$28,00. Ah, tá. Eu não sei nome, não. Difícil pra mim. Ó, esse aqui está com o vasinho bem cheio, ó. É como raiz própria, né? É raiz própria. Raiz própria eu acho que é... É o fabricante, não é? Não. Não? Ó, R$28,00. Bom dia. Esse aqui, ó, está R$20,00, ó. Esse aqui está R$8,00. Você tem alegrinho? Tem ali, né? Esse aqui está R$12,00. Esse aqui é enxertado, está R$20,00. Ele pode estar aqui mesmo ou tem que ir para outro bar? Não. Por enquanto, pode ficar aqui. Ó, esse aqui, ó. R$20,00. Ele fica bem cheio. Ah, mas ele pode ficar aqui mesmo, tião, grandão. Pode. Eu não sei plantar. Ah, e aqui é bom que a Fernanda já leva tudo plantadinho. R$20,00 isso aqui. Então, você tem pimenta? Pimenta ainda não. Tem uma ali, tem um pé ali. É, mas só tem uma pimentinha. É, mas é um pé de pimenta, Fernanda. É, tem um pé de pimenta ali bem grande e bonito. Ó, em breve vai dar pimenta. Eu quero pequeno, amiga. Ó. Eu comprei esse. Ó, R$25,00. Esse aqui é a cacto amendoim. A punha está bem cheia. R$20,00. Olha isso aqui, como é que está bonito. R$25,00. Ó, R$25,00 esse aqui. Todos plantadinhos e lindos. Olha isso aqui, como está cheio o vaso. R$25,00. É verdade. Olha aqui, como é que está bonito isso. R$10,00, Fernanda. Isso aqui? Lindo esses. Esse aqui é meu. Eu não acreditava que chegaria a hora da planta, sabe? Olha aqui. Ah, chega para todo mundo. A chocar do quê? Mais dois eu não acredito. Vai falar que achou que era belíssimo não, né? Falei, chegou a hora da planta. Hoje eu acredito. Você tem chibóia? Tem. Deixa eu separar esse aqui. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Tem ela aqui. Ah, gente. Olha aqui. Esse aqui, gente. Enorme. R$29,00. É R$20,00. Fernanda, isso aqui está muito barato, Fernanda. R$20,00. Nesse tamanho todo, gente. Olha aqui o tamanho dessa peperônia. R$25,00 a cuia. Jesus, essa aqui está linda. Olha aqui. R$25,00. Que linda. Tem mais aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar a vocês agora que tem aqui embaixo. Estou mostrando tudo detalhado para vocês conhecerem tudo que tem aqui. Olha, gente. Essa Dionísio. Vou ver o preço já já para você. Gente, a Fernanda tem uma mão muito boa para plantar. Tudo que ela replanta fica lindo. Gente, olha o tamanho dessa Dionísio aqui. Olha. Aqui, para mim, vale a pena comprar, porque vai, ó. Já assim. Isso aqui é poeira. A gente está na beira do asfalto. Gente, a planta super durinha. Super saudável. Saudável. Linda. Fernanda, essa Dionísio aqui é quanto? O Dionísio, essas grandonas aí, do valor do 13. Deixa eu ver a pimenta que você falou. 18? 18. Nessa cuia? 18. Fernanda do céu. E essas pequenas do pote 11, é tudo R$8,00. Cadê a pimenta que você falou? Caramba. Deixa eu te mostrar. É um medo de moço original. Olha. E está com florzinha, já vai dar pimenta. Tem uma que está com pimenta. Ah, essa aqui está até com uma pimentinha. Está quanto, Fernanda? Essa daí é R$20,00, porque é original. Não tem um desconto para muitas plantas, não. Você vai pagar como? Pintos. É na hora. Ó, R$20,00, né? Não. Eu posso fazê-la com pintos. Tá bom. Tá bom. Olha aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha, gente... Não, mas o grande desconto, você vê tudo quanto ganha e dá um desconto. É melhor. Eu até esqueci aqui. Você falou que as grandes são? As grandonas são 18. E as menores? E as meninas do pote 11 são R$8,00 qualquer uma. Gente, R$18,00, ó. Estou apaixonada nessa divinência aqui. Como é que eu vou levar de moto? Eu vou levar. Ó, gente, gente, venham, gente. Venham aqui visitar a Fernanda e leve. Você não vai precisar nem mexer, gente. Você vai levar só para casa. Estes aqui R$8,00, mais pequenos. Bota, manjericão ali, creme, isso que eu quero. Sabe o que que na verdade eu queria? Eu queria um vaso com todas as elas... Olha, R$8,00. Olha aqui. No caso, seria R$7,00, né? Olha aqui. É. Olha o tamanho, ó. R$8,00. R$8,00. Não conhece essa utilidade. Eu queria... Desculpa, amor. Nada? Eu queria a ruda, o manjericão e a licrim, tudo plantado junto. Exatamente. Eles mandam mais aqui, são R$7,00. E quando você me dá... Agora, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem esses mini cactos, estão quantos, Fernanda? Mini cacto, qual? Essesinho pequenininho. R$2,50. R$2,50 cada um. Tem os cactos de enxerto, ó. Eles estão... Deixa eu ver aqui o preço. R$20,00. R$20,00, ó. Esses aqui são enxertados, ó. R$20,00 cada um. Agora, esse aqui tá lindo, ó. E vai dar muitas flores. Tá cheio, já tem, já tá dando florezinha. R$20,00 também, ó. Olha só que bonito. Essa aqui, ó. R$20,00. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui também, são várias cores diferentes. Isso nasce. Ó, tem aqui a colher de prata. R$18,00. Olha aqui como é que tá lindo. Maravilha de festa. Ah, deixa eu falar então aqui pro pessoal. Ó. Olha só. Se você vier aqui comprar uma plantinha e você quiser fazer um vasinho igual a cliente aqui, vai fazer, a Fernanda vai plantar na hora, ó, pra ela. E olha o substrato. Gente. Ela não faz mistura de terra de quintal, não. Ela compra substrato. Ó. Tô muito satisfeita. Eu tomei. Não. E todas as plantas da Fernanda aqui são replantadas. Então você já leva pra casa pronta. Depois eu vou ver o que tu comprava esse vasinho. Vou colocar na barra. Que maravilha. Ainda faz drenagem. Ó. Ainda vai fazer drenagem aqui com carvão, ó. Com carvão. Isso aqui é capricho e respeito com cliente. Tá chegando. Ficou feliz. Ó. Casca de arroz. Isso não é barato, gente. Ela faz tudo misturado na hora. Ó só. Que capricho, né? Então a Fernanda merece que vocês venham aqui conhecer a lojinha dela, gente. Que vocês viram aí que tem bastante coisa. Tem variedade. O espaço, ele não é grande. E acomoda todas essas plantas que eu mostrei a vocês. Tá vendo? Sabe por quê? Porque isso aqui é capricho e organização. Eu tenho um prazer tão grande em mostrar a Fernanda, as coisinhas dela. Porque ela é tão caprichosa. Quero muito mesmo que você que puder venha visitar a Fernanda. Compre uma plantinha com ela. Que a Fernanda é super batalhadora. Super merecedora. Tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui satisfeitas. A Fernanda aceita cartão. Tá? Vou deixar o telefone e o telefone. E a localização na descrição desse vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Olha só. Eu tenho certeza que alguém vai vir buscar isso aqui. Depois me fala. Me conta. Se você veio aqui, deixa nos comentários. Fala. Alessandra, eu vou na Fernanda. Alessandra, eu fui na Fernanda. Tá ok? Muito obrigada. A quem assistiu o vídeo até aqui. Bora pros beijinhos de hoje, gente. O que vocês acharam, hein? Gostaram lá da lojinha da Fernanda, né? Obrigada, tá? Você que assistiu. Espero que você que seja próximo. Vai lá fazer uma visitinha. Então, vamos lá. Agora é trio, ó. Valéria Gomes, a Vânia e a Valmélia. São três irmãs, gente. Elas são de Barretos. As três pediram beijinhos. Tá? O beijinho das três. Carla Souza. Carla Souza. Você pediu beijinho, mas esqueceu de falar de onde você era. Ironei de Silva, de Barreirinhas, Maranhão. Ivete Ferraz, de Vitória da Conquista, na Bahia. Lu de São Roque. Quitéria de Maceió, Alagoas. Keila Oliveira, de Toledo, no Paraná. Malvina, de Belém. Jacinete Barreto, de Valença, na Bahia. A Laide, de Rondonópolis. Naide Munim, de Umburanas, na Bahia. Vitória Saluxiano, de Januária, Minas Gerais. Vilma Maria, de São Paulo, capital. Ângela, de Novo Repartimento, no Pará. E Terezinha, de Araras, em São Paulo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.